a água da cocô é que não pode beber água cocô você gosta de cocô você gosta de cocô ó ó não pode não pode não pode não pode Eric, Eric Eric, Eric para A ver! Opa! Achi! 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 Não pode! Não pode! Achi! você acha bonito morrer o papai morrer o papai acha borra borra tem um borra borra é é um borra borra que tem um borra borra seu papai é um cocô esse menino aqui